Este domingo, em Belo Horizonte, o cantor Parreirito, do Trio Parada Dura. Diabético, ele não resistiu às complicações da Covid-19. Parreirito era o nome artístico do filminense Eduardo Borges. Ele entrou para o Trio Parada Dura em 1980, no lugar do irmão, Barreirito, que deixou o grupo depois de um grave acidente. Atualmente, Parreirito compunha o trio com Creone e Chonadão. Parreirito tinha 67 anos e morava com a família em contágio.